It's just what I noticed Something got me on day Haunted by you Porque tu Nunca tive ninguém como tu Olhei pra ti até ver um futuro Já não me sinto mais inseguro Tô mais em ti diferente porque tu Faz-me sentir eu próprio, eu tô cru Pude tirar a capa e ficar nu Olhaste para dentro Vi nesse momento que és só tu Porque tu Nunca tive ninguém como tu Olhei pra ti até ver um futuro Já não me sinto mais inseguro Tô mais em ti diferente porque tu Faz-me sentir eu próprio, eu tô cru Pude tirar a capa e ficar nu Olhaste para dentro Vi nesse momento que és só tu É só tu que mexe comigo Que é estar contigo Se é teu amigo Esquece o cupido Eu tô estúpido Mas tô lúcido Até tô por si Isso não é possível Vamos os dois pro hotel Pedimos uma cama xl Muscatel Dois copos frios E os nossos corpos enrolados num véu Leve-te ao céu É só tu que me fazes sentir assim Já não preciso de tempo só pra mim Agora as contas vão ficar pelos dois E o resto vai ficar pra depois O amor faz passar o tempo O tempo faz passar o amor Só sei que o meu não passa E vai ficar cá dentro Diferente pra sempre Porque tu Nunca teve ninguém como tu Olhei pra ti até ver um futuro Já não me sinto mais inseguro Tô mais sem ti diferente porque tu Faz-me sentir eu próprio, eu tô cru Pude tirar a capa e ficar novo Olhaste para dentro Filho, esse momento que é show tudo Manda as mensagem mas não vou responder Não sei quem vai ler e faria o orgulho Eu sou o surtudo mas estou a prever Que não vou esquecer os meus sonhos de puto Esta vida leva-me para longe de ti Onde é que estás? Cheio bem onde eu tô Vi a tua chamada mas não atendi No back search é preparar pro meu show Soundcheck feito Coração aperta no peito Sei que não sou perfeito Sei o que eu sei Que pensei em ti quando deito Mas pensei em mim quando acordo E esse corpo que eu exploro Mas esta arte que eu adoro Onde me sinto bem eu demoro Pelo que passou eu não choro Tô a tentar mudar pra melhor Porque tu Nunca tive ninguém como tu Olhei pra ti até ver um futuro Já não me sinto mais inseguro Tô me sinto mais inseguro Tô me sinto diferente porque tô Fazes-me sentir eu próprio Eu tô cru Vou te tirar a capa e ficar novo Olhaste para dentro Vim nesse momento que é só tu Nunca tive ninguém como tu Olhei pra ti até ver um futuro Eu já não me sinto mais inseguro Já não me sinto mais inseguro Tô me sinto diferente porque tu Fazes-me sentir eu próprio Eu tô cru Poder tirar a capa e ficar novo Olhar-te para dentro E eu Vim nesse momento que é só tu Só sei o que é Só sei o que é Só sei o que é Tô me sinto mais inseguro